Em homenagem ao Romário, a gente vai tentar ganhar skin pra ele com 11% 11% né, ela é meio rajada 11 euros no pé Paga, legal! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Calanda Silva Romário God Em homenagem ao Romário, a gente vai tentar ganhar skin pra ele com 11% Agora deixa eu fazer rapidinho o sorteio da meia-noite aqui enquanto ele responde Hoje o sorteio da meia-noite é de uma Ursos Aço Azul de 1.200 reais Pra galera que depositou no dia 20 do 9 de 2024 Esse sorteio aqui todo mundo tem a mesma chance de ganhar, tá? Diferente dos sorteios do Saulão Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Esse sorteio aqui geral tem a mesma chance E o vencedor foi o véio Ganhou essa Ursos Aço Azul Parabéns, véio Basta aceitar Ó, o véio tá jogando Ó, o véio não tem faca aí, ó Aí, ó, aí, ó Acabou que ganhou uma faca aí à toa Por ter usado o cupom PROFIT no CSGO.net E nesse mês de setembro estou fazendo história O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes Entre elas Alp Fade Butterfly Karambit 99% Fade M9 Baioneta Talon Nômade E muito mais Basta depositar no CSGO.net Utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário Que o link sai na descrição A cada dólar depositado É uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Mano, aí temos um problema aqui, véio O menino que ganhou O nome dele é O Azarado Como é que nós vamos profitar na conta do Azarado? Cupom PROFIT 30% de bônus Em euros Vai virar 130 euros Mano, ele tava com a foto do Romário Vou montar pra ele o kit do Brasil Luva amarela com uma faca verde O que vocês acham? Será que tem como a gente fazer isso? Uma luva transporte 11% nela É meio rajada Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui 2 A gente vai tentar esquipar 5 vezes Sem vir 11% E a gente dá um tiro de 11% 1 2 3 4 Só provébile merda Agora a gente coloca 11.5 Não dá mais a 15 Eu no pé Canalhas Pé Pagou Safe Tudo sob controle Luvinha amarela Tá na conta Tudo tranquilo Tudo tranquilo Depositou pra ele 93 euros Cento e poucos dólares Mas o euro é mais caro que o dólar Agora a gente precisa de uma faquinha verde Pra fazer o kit do Brasil Pode ser uma survival É mais bonita de todos aqui na minha opinião Mesma estratégia Só que agora a gente quer 6 6 skip red Ó, veio testado Encanta essa luva Achei que ia vir mais cagada 127 dólares Ai, 95 4 5 6 Reseta 1 Ai, canalha E apagar Assim, né Apaga Legal, legal, legal Ficou bom Nós tava entrando num clima de tensão Já ficou bom pra caralho Legal Ah lá Então fizemos o kit do Brasil Zil, 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 zil Agora Vamos tentar pra ele um azulão Não, mentira Brasília Ó, 27 dólar Vamos lá 1 Fez Agora vai ser só te lhambasso de 11% Hein, guys Só te lhambasso de 11% agora Fé Fé Bora Feitou muito, canalha Se a gente aqui nem é pedir muito, velho No último, vai pra ficar bonito Tá, tá, tá Pelo menos a ziquinha veio depois da gente já ter ganho A faca e a luva, então tá suave demais Ele saiu com uma luva transporte, 700 reais E a faca, 740 Mano, ele saiu com 1.440 reais Que dá 267 dólares A gente depositou pra ele na casa dos 100 dólares Cento demais Pra ele foi 100% gratuito Então ele tá muito no dream Muito safe E ele ganhou o kit brasileiro Kit brasileiro conta com uma luva amarela Float 0.31 E uma faca verde Acho que vocês vão se surpreender com o desgaste dessa faca, viu Testado em campo, parece Factory New Pega a visão Ó 0.35 O float tá uma merda Mas olha só Não tenho nada nela Não tenho nada Parabéns, meu querido TSGO.net Cupom Profit 30% de bônus no seu trabalho É o kit do Brasil Quem não levanta pra acender a luz Não pode reclamar Também não pode se assustar Com medo do escuro É que eu nasci de um lugar que era Mais fácil chorar Mais que 14 Decidi vou dominar o mundo Eu sou feliz onde não está onde A maioria pensa que não existe Inocência Só tem vagabundo Dia de jogo dá um cheiro Mas eu vou todas Tchau